Novembro decisivo chegou! E prevenção é a melhor tática contra o câncer de próstata. Na descoberta precoce, a chance de cura é de mais de 90%. Exames periódicos depois dos 40 anos são titulares nesse jogo. Crack que é crack se antecipa no lance. Previna-se! Estamos na torcida pela conscientização e saúde do homem. O Novembro Azul tem o apoio App Vida. O Novembro Azul tem o apoio App Vida.